Bravo! Craquete! Vamos que vamos! Luz, câmera... Tota lá pro Rio! Ação! Aqui, mas vamos falar de você, né, Gabriel Guedes? Me conta, de onde surgiu a ideia do projeto dos pianos? Um piano em cada praça? É, um piano em cada praça. Bom, surgiu assim, que no início eu morava na rua Rio Doce, aqui no São Lucas. E tava tendo uma onda de assalto lá na rua, assim, frequente. Tive a ideia de colocar o piano na rua, chamar a imprensa e fazer um churrasco de quiabo. De minha amiga ali. De fazer um protesto musical pra acabar um pouco com o vandalismo. Tava muito assalto, vidro quebrado e tal. E realmente fizemos isso, chamamos a imprensa e a coisa até surtiu um efeito, assim, durante um tempo, sabe? Aí, depois desse dia, eu vi que realmente o piano é uma coisa assim, não é tão difícil de você locomover um piano, sabe? E esse papo, a piano desafina, desafina, mas se afina ele de novo, entendeu? Porque parece que é um pouco difícil de se locomover, não é não? Ah, é. Como é que você fez pra transportar os pianos do povo? Ó, então, olha que legal, pra esse protesto na Praça do Papo, eu coloquei na internet assim, alguém tem uma caminhonete pra me emprestar, pra levar o piano? Aí apareceu uma alma bondosa lá e se ofereceu e levou pra gente, sabe? Mas aí, quantas pessoas pra carregar esse piano? Quatro pessoas, eu mesmo sou um dos que carrega sempre. E esse piano da Praça do Papo era seu? É meu, é meu. Todos os pianos eram meus, né? Alguns eu disse, nossa, lembrei que eu tô devendo 900 reais de um. Tá vendo, paçoca também, é desenforcar o sujeito. Nossa, desenforre a porca também. Nossa, lembrei, viu? João Antunes, meu amigo, espere que um dia a gente vai acertar. Qualquer dia a gente se vê, viu? A pedalar, encontro o amigo do peito, sentado na esquina. Pula, pega a garupa, segura o bonde, lá deu em cima. Passo roubando fruta de feira, passo a puxar meu estilo e vai pedra. Certeira no poste, passa um veterano e já cansado, herói de guerra. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Vou colocar esse piano na rua, assim, na tora, pra todo mundo tocar. E oferecer, assim, porque tem essa coisa de que piano é instrumento de elite e coisa e tal. Aí eu falei, quer saber? Vamos popularizar o piano. Ah, e detalhe, todos os pianos a gente fazia assim. Eu comprava um spray branco, pintava ele todo e comprava tinta guache, glitter, canetinha. A gente chamava a criançada pra colorir. Massa! Ficar com um aspecto, assim, mais leve, né? Também. E aí, sabe o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa, assim, que acho que serve pra um estudo do comportamento da psique humana inserida na sociedade. Fala comigo, como que pode um piano ficar num lugar que, a princípio, seria de bandido, marginal, morador de rua e mendigo? Que é o que foi lá pra praça 7, que é no centrão de Belo Horizonte. Um piano ficar num lugar desse, durar mais tempo do que o piano que eu coloquei lá na Savasso. Que, assim, que eu vi na internet, assim, gente em cima do piano, sabe? Gente com o pé em cima do teclado e tal, se batendo, sabe? Aí eu fico assim, poxa, então a gente tá enganado, né? Porque o piano durou mais com os bandidos do que com a elite, digamos assim, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu não consultei prefeitura. Eu vi isso num programa aí na internet, que a prefeitura disse que ia tirar os pianos dos lugares. Isso aconteceu? Não, isso não aconteceu não. Sabe o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa que eu não acreditei, assim, que realmente um mais um é sempre mais que dois mesmo. Quando eu coloquei o piano lá em Santa Tereza, a prefeitura me mandou uma notificação que eles iam me multar em 850 reais por dia, por cada dia que o piano ficasse lá. E iriam recolher os pianos e levar pra um depósito. No dia que foram os fiscais lá, foram acho que uns 8 fiscais, que tava cheio de gente no piano, o povo, cada um deu o braço assim, ó. E não deixou. E fez uma corrente em volta do piano e eles foram embora e deixaram o piano lá em Santa Tereza. Você tá brincando. E essa notificação chegou pra ser algum dia? Chegou. E aí, você pagou? Aí não, não paguei não. Falei, meu filho, o que você tá achando que eu sou louco? Aí ficou por elas e depois a prefeitura mesmo me recebeu lá e falou que ia deixar os pianos. E eu acho que eu caí numa armadilha de uns políticos aqui que foram lá e tiraram foto minha do lado do... Do piano? Não, não. Do lado desse povo lá da prefeitura, sabe? Eu não sei. E aí ficou parecendo que eles eram parceiros. É, ficou parecendo que eles eram parceiros. Ficou nojo, nojo. Terrível. Terrível. Por que uma iniciativa dessa é repreendida, né? É isso que eu fico me perguntando. E eles ainda falaram assim comigo, que nós ainda não vamos apropriar do seu projeto. Eu falei, ah... Ah, ainda não vamos. Ainda não vamos. Vocês são bonzinhos demais. Por isso que eu gosto tanto de vocês. Gabriel, eu não tô acreditando nisso, não. É, nessa hipocrisia, até assim, onde não pode mais, sabe? Sim, essa cidade, cara. Nossa, que absurdo. E aqui, quando você começou a distribuir os pianos, você já imaginava que eles... Você já tá contando que eles fossem ser destruídos em algum momento? Já, já sim. O que você tava pensando? Na verdade, esses pianos, todos esses pianos, eles já... Eles estavam apodrecendo na garagem, sabe? Aí eu pensei assim, poxa, ao invés de apodrecer aqui na garagem, ele vai apodrecer mais rápido na rua, mas vai dar alegria demais pro povo, entendeu? É isso que eu pensei, assim, falei, poxa... O tempo vai esculpir eles. Só que eu achei que o tempo iria esculpir. Não, assim, a depredação. É lógico que eu achei que a gente queria depredar. Porque, assim, né? Se eles depredam estátua de gente que eles nem conhecem, assim, vê o piano... Ah, aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante. O piano da Praça Sete, a primeira semana, as duas primeiras semanas, ele ficou lá tranquilinho, todo mundo tocando lá, os mendigos, morador de rua, até os traficantes. Aí veio um traficante, abriu o piano e começou a guardar as buchas de maconha dele dentro do piano, sabe? E falou, ó, esse piano agora ninguém toca. Aí eu pô, mas por quê? Porque eu tô guardando minhas buchas de maconha aqui. Aí você chega lá e apertava uma... Até que o martelo ficava batendo na bucha de maconha, sabe? Aí beleza, o cara foi vender as buchas dele e voltou tudo ao normal. Só por isso, só porque ele vendeu. Vendeu as buchas e liberou o piano. Mas aí, o que aconteceu? Os usuários de crack começaram a arrancar martelo, tecla para poder vender e trocar pela droga, né? Porque eu acho que isso é um problema, assim, problema do estado e do município, né? Assim, tem que ter um local para tratar eles, assim. Não esse local horroroso que tem lá na floresta, que eles deixam aquele de fachada, assim. Mas se você for lá, assim, você não tem nenhuma estrutura. É, não, isso é um problema, é claro. Aí... Mas quanto tempo, mais ou menos, que eles duraram? Olha, acho que do primeiro ao último duraram seis meses, viu? Muito tempo, né? É, para ficar na rua, assim. É. E até também o tempo, né? Choque. É, choque. Você pega o trem azul, o sol, que cheiro mais bom. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer. Cheguei um dia aqui, tinha colocado o piano. Uma semana depois, alguém colocou um banco, assim, um banco todo rebuscado, assim, de ferro, sabe? Para a pessoa sentar e tocar. Acho que é a coisa mais legal do mundo, assim. Algum morador doou, assim. Então, assim, sabe? Teve uma conexão, assim, com a população. É, o povo ficou super tocado, né? Quer dizer, eu vi algumas entrevistas. Eles ficaram literalmente tocado, né? Olha pra saber. Foi sem querer. Mas ficaram. E eu acho que é uma aproximação também com um instrumento que não é muito popular, né? É, não. Não é nada popular, assim. Poxa, quanta gente. Eu fico pensando. É o seguinte. Porque isso aí, você pode descobrir uns talentos, entendeu? A pessoa pode descobrir que tem um talento, mas ela nunca teve acesso, então ela nunca ia saber que ela teria aquele talento. Exatamente. Você, por exemplo, é um cara que toca milhares de instrumentos. Por que você escolheu o piano? Ah, por quê? Para essa iniciativa. Porque não poderia ser um cavaquinho, porque ele iria ser roubado com mais facilidade. Um piano, ele é mais difícil de ser roubado e eu acho que também o piano tem mais impacto, sabe? Ultimamente eu estou bem namorando o piano mesmo, assim. Então, aí eu achei que seria um instrumento mais adequado, assim, para a gente poder oferecer. E até porque ele, assim, tirando o violino, né? Violoncelo, assim. Se você deixar um violoncelo na rua, não vai durar nem 30 minutos. É. Agora, um piano, o caboclo roubar um piano, ele vai ter que ralar. E ainda, as correntes em volta das árvores, com o cadeado trancado e a chave de gado fora, é um fator inibidor, né? Uhum. Para a pessoa não... Não querer pegar, lógico. Não querer pegar, é. Mas agora, então, você está planejando voltar com o projeto? A partir de quando? Como é que você está aí? Está andando? Está caminhando? Está andando. A gente está fazendo algumas reuniões e estamos estabelecendo, assim, alguns contatos para ver aonde que a gente vai encontrar esses pianos. A princípio, eu queria que fossem também pianos mais usados, mas se a gente conseguir a verba toda do projeto, a gente pode sim colocar um piano novinho na rua e auxiliar, ter um auxílio com a guarda municipal para tomar conta durante a noite, já que a guarda já toma conta do patrimônio público nas praças, né? Sim. E aí, a gente quer pôr o piano na rodoviária, no aeroporto, na pedreira, Prado Lopes, no aglomerado da Serra, voltar com os pianos que estavam aqui também. Puxa, isso vai ser muito massa. Porque eu vi, assim, algumas matérias que fizeram sobre os pianos e tal, o pessoal sentado dedilhando, mas, né, às vezes, tinha gente que sabia tocar e tinha também curioso, né? Alguém queria aprender alguma coisa a respeito do instrumento. Olha que coisa interessante. Sabe o que que tinha? Sabe o que que tinha? Olha, eu vi policial fardado tocando, vi gari tocando Beethoven. Ah, que massa! É, vi uma senhorinha que tinha 30 anos que não tocava, que na hora que ela começou a tocar, começou a chorar. Nossa, que emoção! E aí vi pai colocando criança para poder entrar na aula depois que... Aqui em Santa Teresa mesmo, porque eu ficava na praça e atrás tem o colégio Tiradentes. Então, no final da aula vinha aquela meninada em volta do piano. Aí uns já trazia violão. Aí de noite uns fazia sarau, fazia piquenique, levava vinho. Eu mesmo já chamei um monte de gente para a gente beber vinho e tocar, sabe? Nossa, olha, eu sou muito sentimental. Eu apaixono fácil demais, sabe? Então eu tenho coração mole pra caramba. E nossa, toda vez assim que eu estou meio que passando uns apertos assim por causa de mulher, sabe? De amor assim, aquelas desilusões. Cara, bicho, eu enfio a cara no piano e fico tocando, tocando, tocando. Aí vem umas ideias e eu começo a compor. E aquilo passa a ser uma pessoa na minha vida, sabe? Assim, uma coisa que eu posso me... uma parceira confidente, sabe? Mas tem que ter um jogo de cintura, viu? Porque não é fácil. O que não é fácil, me conta. Ser músico. Porque ainda mais hoje, na verdade sempre foi difícil, né? Agora hoje, de um modo geral, no meu ponto de vista, eu acho que está mais difícil ainda porque as gravadoras estão acabando. Todo mundo grava um disco. Tem muita gente no mercado, sabe? E é difícil assim, assim, se sobressair. Tem aquela parcela da sorte também, sabe? Sim. Que realmente é o que faz uma diferencinha. Eu, tipo assim, você nunca vai me ver tocando, sei lá, num programa de altíssima gente. Porque eu não... a música que eu gosto de ouvir, de tocar, assim, ela não é nada, nada comercial. Foi por isso que isso tem a ver com a abertura do bar, do seu bar, do Fredo? Tem total. O bar foi a maneira que eu encontrei de poder tocar a música que eu gosto e ainda poder ganhar uma grana, assim, tocando e com o lucro do bar. Eu, se eu não tivesse esses barras, provavelmente você estaria me vendo, sabe aonde? Embaixo daquela árvore ali, tocando assim, bandolim com... Enlouquecidamente tocando. É, ia ser difícil, viu? Tem um Godolfredo no Rio também? Tem. Ah, massa. Então é isso que eu nunca entendi que você estava tocando lá. Lá em Botafogo. Porque a intenção nossa é, sabe qual? Botar fogo naquela cidade. É mesmo? É igual o Nero pôs em Roma, lembra? É, eu até tenho uma vaga memória. Gabriel, muito obrigada. Obrigado, minha querida. Muito obrigada. Foi ótimo o nosso papo, viu? Adorei, adorei. Figura. Próxima vez sou eu que vou te levar de ultraleve e sou eu que vou te entrevistar. Eu quero ir mesmo. Vamos no passeio? Vamos, vamos. Então, beleza. Dá convidadíssimo. Por favor. Hare Hare. Obrigada. Tchuuu. 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 Tchuuu.